Antígono Monophtalmo, morto em 301 a.C. Seu nascimento foi no ano de 382 a.C. em Elimiotide, e sua morte se deu em 301 a.C. em Ipsos. Antígono Monophtalmo foi um nobre macedônio, general e sátrapa de Alexandre Magno. Tornou-se senhor da Ásia Menor, no terceiro ano da 115 a Olimpíada e estabeleceu a dinastia Antigonida. Ele reinou por 18 anos, e viveu até os 86 anos. Ele foi o mais poderoso rei da sua época, e foi atacado por todos os outros reis, que tinham medo dele, no quarto ano da 119 a Olimpíada. Seu filho Demétrio escapou, fugindo para Éfeso, nos dois últimos anos Antígono reinou junto com seu filho.